Conta pra mim, você sabe quais são as funções de um vereador? O que ele faz, o que ele não faz e qual é o papel dele dentro da política municipal? No giro de hoje eu vou te explicar em detalhes cada um desses pontos e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar você a votar com mais consciência nas eleições desse ano. Dá uma olhada. O primeiro direito, o trailer começa com o Projetura de grandes proporções... Vamos lá. Os vereadores atuam dentro do poder legislativo na esfera municipal, representando os meus, os seus, os nossos interesses, ou seja, os interesses do povo. E o que isso significa, Alessandra? Significa que cabe a eles a criação das leis municipais, visando sempre o nosso bem-estar. Um exemplo aqui. Os vereadores podem criar, mudar ou extinguir os tributos municipais. E como isso funciona? Digamos que um vereador X crie um projeto de lei. A proposta segue para o plenário, onde os outros vereadores também vão votar. Se o texto base é aprovado, ele segue para a sanção do prefeito, que é quem vai dar o crivo final ou não. Os vereadores podem criar leis para diferentes temas, como saneamento básico, educação, saúde, transporte, enfim, mas sempre no âmbito municipal. E aqui vai uma curiosidade, gente. Vocês sabiam que eles também podem sugerir nomes para ruas e avenidas? E além disso, os vereadores também devem ficar de olho no trabalho do prefeito para garantir que nada saia do eixo, se é que você me entende. Eles precisam verificar se as leis estão sendo cumpridas, se o dinheiro público está sendo bem empregado, inibindo, por exemplo, a existência de obras superfaturadas. De forma geral, eles têm um papel semelhante ao dos deputados e dos senadores, só que na esfera municipal. Inclusive, tudo isso que eu acabei de citar acontece dentro da Câmara Legislativa do município. E agora eu vou falar sobre o que eles não fazem. É bem importante você prestar atenção aqui para não cair em conversa fiada de algum vereador mal intencionado que queira bocanhar o seu voto durante a campanha eleitoral, beleza? Então vamos lá, eles não podem prometer que vão concluir alguma obra ou melhorar a coleta de lixo do município, criar centros culturais ou aumentar a disponibilidade de vagas em creches. Não cabem aos vereadores essas tarefas, mas a outras esferas do poder. E gente, como que os vereadores são eleitos? Essa parte é bem interessante também. Talvez você já tenha reparado que nem sempre o vereador mais votado de fato é eleito. E isso acontece porque os partidos precisam atingir o número determinado de votos que é definido a partir de um cálculo, o quociente eleitoral. Logo após as eleições, a Justiça Eleitoral faz uma soma de todos os votos válidos que rolaram para vereador em um determinado município, deixando de lado os brancos e nulos. Aí essa soma de votos válidos é dividida pelo número de cadeiras disponíveis para o cargo de vereador naquela região. Esse é o quociente eleitoral, esse número final. Digamos que o município X teve 10 mil votos válidos para vereador e 5 cadeiras disponíveis para esse cargo. O que a gente precisa fazer? Dividir os 10 mil votos válidos pelas 5 cadeiras. Logo, o coeficiente eleitoral será de 2 mil. Alessandra, isso significa que um único vereador de um partido precisa atingir esses 2 mil votos? Não, não é isso. É a soma de todos os votos que rolaram para os vereadores de um mesmo partido que precisam bater essa nota de corte, ficando em 2 mil ou acima disso. É um montante, entende? Digamos que um partido Y teve 6 mil votos. Aí a gente pega esses 6 mil votos e divide pelo quociente eleitoral, que era 2 mil. E a gente identifica que a resposta dessa conta é o número de vagas que ele vai ocupar daquelas que estavam disponíveis. Então ele vai ter direito a 3 vagas. Então os 3 vereadores mais votados desse partido serão então eleitos para essas vagas. E aí, ficou um pouco mais claro o que os vereadores fazem e não fazem e como eles são eleitos? Se você ficou com dúvidas, então deixa aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível. Combinado? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa aqui o like, se inscreve no nosso canal e a gente se encontra no próximo Giro Catracalivre. E aí, se inscreve no nosso canal e ative o sininho.